Clover Senju 666 mandou. Ninja, eu vim aqui te falar uma coisa foda. A minha mente me deu um despertar e eu finalmente aprendi a amar a mim mesmo. Opa! Até porque antes eu dependia das pessoas pra me sentir melhor e não de mim mesmo. Mas isso é pra todos, mano. Raras exceções. E percebendo o trouxa que eu fui com pessoas do meu passado, fui até elas pedir perdão, mostrando pra elas que eu mudei, porque eu não quero que uma pessoa tenha uma visão ruim de mim. Muito obrigado por me mostrar o quão boa e trouxa. Closer, você tá bem, mas ainda falta muito. Falta muito, muito, muito. Continua, otário. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Você precisa mostrar pra quem que você mudou. Você pedir perdão, é um ato nobre. Ah, mostrar que eu mudei. Ninguém bota fé em você. Eles têm a visão da pessoa que você sempre foi. É o tempo e as suas atitudes que vão mostrar pra todo mundo que você mudou. Não você falar que mudou. Vim te pedir perdão, eu falo pra você que eu mudei. Blá, 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 blá. Todo mundo te acha mais trouxa ainda. Fala, vem com essa conversinha fiada pra cima de malandro. Você começou um processo. Tá longe do fim. Tá longe do fim. Ninguém acredita em você, muito menos eu. Porque quem fala, não faz. Isso aí é conversa fiada total. Ai, eu mudei. Agora eu tô conectado. Agora eu estou me dedicando espiritual. Foda-se. Foda-se. É problema seu. A minha memória sua é de um filho da puta. Pra mim você é um bosta. Tô te pondo na palavra das pessoas que convivem que... Se você tá preocupado com as pessoas, com a opinião dos outros. Pra mim isso é um bosta. E a pessoa fala... Até você pegar e falar, eu sou mesmo. Foda-se. Eu tô na minha caminhada. E eu não preciso provar nada pra ninguém. E você vai provar através das suas atitudes, da sua caminhada. Vai acontecer naturalmente. Quando você começar a ter um sorriso no rosto. Quando você começar a não ser mais um peso pra ninguém. Quando você começar a chegar fortalecendo o corre dos outros. Quando você não ligar mais pro que os outros falam. Porque você tá muito ocupado vivendo sua vida. Temos uma caminhada, mano. Abriu a boca, perdeu o jogo. É simples assim. Ninguém... Ninguém... Tá nem aí, mano. Ninguém bota fé, entendeu? Agora, quando você começar com as suas atitudes. Quando você estiver foda. Você não vai precisar falar nada. Você não vai falar nada. Então é isso. Temos uma caminhada. Caso contrário, é só conversa fiada. É que a pessoa... A mesma coisa. A pessoa ficou... Dois meses fazendo a coisa certa. Ela já acha que ela tá... Ah, agora eu mudei. Agora mudou o caralho. Mudou o caralho. Barato é uma caminhada. Não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Às vezes, você tomou um choque muito grande na carcaça. E aí o cara tá bonzinho. Dois meses, três meses, seis meses. Só esperando. Ele subiu na crista da onda de novo. Ele já virou o mesmo filha da puta que ele era. Ele tava ali só quietinho. Barato leva tempo. É uma caminhada de uma vida. É as suas obras que mostram o que você é. Como é que você tá. A sua conduta. Não é palavra. Falando, falando, falando. O teu papagaio fala. Papagaio... Né? Porra. Você não precisa falar nada pra ninguém. Você precisa fazer. Fazer. Louvável você é pra pessoa. Poxa, eu quero te pedir desculpa. Mas esperar que a pessoa aceite que tá lá. Quando você fizer tudo certo, a desculpa é natural. Ela é natural. Aí vai ver. A pessoa que vai pedir desculpa pra você. Fala, carai, quem errou com você fui eu. Não botava fé que você ia ficar tão foda. Olha lá. O S. Castro matou toda a charada. Você conhece o fruto pela árvore. Você pode me contar a historinha que for. Eu vejo a galera do teu lado, vejo a tua conduta, vejo o teu jeito e já era. Não tem porra nenhuma. Entendeu? Então, guarda essa conversa fiada pra outro. Entendeu? Ah, ninja, agora mudou. Não tem porra nenhuma. Começou. Começou um processo. Vai começar a mudança quando ficar quieto. Tá agindo. Estamos cada vez mais rica. Ah, eu quero provar pros outros. Mostrar pros outros. A gente já se fodeu. A única pessoa que você tem que fazer é pra você. É. Aí vai ficar mágica. Aí você vai fazer pra todo mundo.